Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Borja, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 107 do livro Testemunho do Cardeal Rafael Mary Delval. intitulado O Papa que Conheci de Perto. Estamos aqui no capítulo 14. Tem um errinho aqui na impressão do livrinho que eu tenho aqui em mãos. intitulado Última Enfermidade e Morte. Como foi repentino o fim? Depois do ataque de gripe que sofreu em 1913, certamente devido, pelo menos em parte, ao excesso de trabalho, Pio X recobrou notavelmente as forças. Na verdade, nunca estivera tão doente como faziam supor os relatos exagerados da imprensa. Durante toda a enfermidade e enquanto convalescia, manteve-se sempre jovial e cheio de vida, sendo difícil conseguir que permanecesse repousando. Se não fossem esses dignos doutores me proibirem e só dependessem de mim, há muito já estaria de pé. Repetia constantemente enquanto esteve acamado. Algumas vezes o vi erguer-se energicamente dos travesseiros para assinar um documento que eu lhe apresentava e dizia sorrindo, enquanto escrevia com a mão firme de costume, Eminência, notai como em minhas mãos ainda me obedecem. Ao retornar à vida normal, parecia encontrar-se melhor do que nos últimos anos. Aumentou a atividade. Parecia ter adquirido novas forças e se ter de alguma forma libertado do peso dos anos. O repouso forçado a que eu tinha submetido foi notoriamente uma verdadeira bênção para sua saúde. E todos tínhamos motivos suficientes para esperar que assim continuasse por vários anos. E efetivamente, assim continuou. Mas só até agosto de 1914, ou seja, até o começo da Grande Guerra. É difícil explicar como a terrível tragédia o afetou profundamente. Como já indiquei, ele havia previsto e predito explicitamente o conflito europeu desde longo tempo. A aflição e a dor que o invadiram ao rebentar a conflagração foram muito intensos. Dia e noite, o horrível espetáculo da coroenta luta lhe atormentava o espírito. E a isso se unia a visão muito lúcida dos sofrimentos e angústias futuros que se derivariam inevitavelmente da catástrofe. A invasão da Bélgica e as notícias das primeiras batalhas o encheram de amargo sofrimento. Esperava ansioso a comprovação documental dos fatos para traçar uma linha de conduta definitiva e erguer sem temor sua voz na defesa dos sagrados princípios da justiça e da paz. Mas a voz do mestre se fez ouvir logo e ele só teve tempo para ditar a exortação preliminar de 2 de agosto. Depois da festa de Assunção a 15 de agosto o Santo Padre deu mostras de uma ligeira indisposição catarral. Mas nem ele nem um dos que o rodeavam deu importância alguma a um sintoma tão leve cuja causa se atribuía principalmente ao excessivo calor daquele verão. Eu também não me sentia muito bem e na manhã de 18 de agosto não pude ir despachar como de costume com o Santo Padre. Deleguei as funções a Monsenhor Canale substituto da Secretaria de Estado para que submetesse a sua santidade um ou dois assuntos de caráter mais urgente. Quando retornou informou que o Papa não parecia estar enfermo e que lhe havia encarregado pessoalmente me dissesse que não haver notícias de importância. Dizei ao cardeal foram suas palavras que se recupere logo pois quando ele fica doente eu também me sinto mal. Os médicos continuamente alertas para impedir qualquer imprudência não deram importância à pequena indisposição e depois de lhe receitarem um remédio corriqueiro declararam que no dia seguinte se encontraria completamente restabelecido. Suas irmãs sempre inquietas quando pressentiam a mais leve enfermidade tampouco se preocuparam. contrariamente ao seu costume até se dirigiram a mim para me informar que não havia motivo de alarme e que eu encontraria o Santo Padre perfeitamente reposto na manhã seguinte. Ninguém foi capaz de explicar entretanto a brusca modificação que ocorreu na noite seguinte. Monsenor Bressan o fiel capelão do Papa que dormia numa habitação contígua da qual podia ouvir perfeitamente o Santo Padre só notou que esteve um pouco intranquilo mas de manhã como observasse que não se levantava na hora habitual acudiu a sua cabeceira encontrando-o febril e sentindo-se mal. imediatamente foram chamados os médicos o exame desses comprovou que os pulmões do Santo Padre se achavam congestionados e advertiram que estava seriamente enfermo. Por volta das oito horas vieram me transmitir essas informações a notícia foi para mim terrível pois compreendi imediatamente a gravidade do caso e o perigo de um colapso cardíaco. disse ao doutor Marchiafava que no meu modo de entender era inevitável o fim. O Santo Padre tinha sofrido na minha opinião golpes demasiado fortes por motivo dos acontecimentos mundiais e não poderia resistir por muito tempo a uma enfermidade grave. Ainda que inclinados a me julgar por demais pessimista os médicos consideravam o caso como francamente preocupante se bem que não desesperado reservando-se todavia o veredito final. O rumor de que Pio X se achava gravemente enfermo transpirou logo pela cidade e começaram a fluir ao Vaticano pessoas de todas as classes sociais em busca de notícias muitas delas que poucos dias antes o tinham visto em perfeita saúde nem podiam crer que estivessem em perigo de morte. Às dez horas se produziu uma grave crise. Corri à cabeceira do Santo Padre e o encontrei lutando para conseguir respirar. Os médicos tinham sido novamente convocados e lhe aplicavam os remédios habituais ao caso ajudados por um irmão de São João de Deus. Ao ver-me me apertou fortemente a mão eminência eminência foi tudo quanto disse. O perigo eminente de um colapso fatal tornava imperiosa a necessidade de lhe ministrar sem demora os santos sacramentos. As últimas palavras que eu vi de seus lábios foram resígnome totalmente. Pouco depois tinha perdido a capacidade de falar embora permanecesse lúcido dirigisse o inteligente olhar para os vários presentes manifestando sem a menor dúvida que se dava perfeitamente conta de seu estado. Monsenhor Sacristão lhe administrou com as menores formalidades possíveis o santo viático e a unção dos enfermos. Uma mesinha colocada ao lado da cama coberta com um tecido branco um crucifixo e duas velas acesas constituíam o único aparato da cerimônia. Eu não podia deixar de refletir que depois de tudo Pio X estava recebendo os últimos auxílios da igreja do modo que ele teria preferido e que devia estar satisfeito por ter podido evitar a publicidade e a solenidade que normalmente são inseparáveis do leito de morte de um pontífice. Era a mesma cena que poderíamos ter presenciado na humilde casinha de um camponês moribundo sem pompa nem esplendor. Ali estavam suas fiéis irmãs chorando em silêncio. Éramos muito poucos. Tudo havia sido tão rápido. Houve quem se referisse àquele momento acertadamente com as seguintes palavras Parecia que estávamos sonhando fora do tempo e da realidade. Repentinamente começaram a soar as graves notas do grande sino de São Pedro tocando pro pontífice agonizante. Esse foi o sinal para ser exposto o Santíssimo Sacramento em todas as basílicas patriarcais de Roma dando início às rogativas especiais. O vento quente e enervante o murmúrio afastado da praça de São Pedro os prelados e auxiliares falando em voz baixa o som do sim como tudo aquilo me parecia estranho e como pano de fundo a catastrófica situação internacional a guerra. Não é verdade como disseram algumas pessoas que durante as semanas anteriores a saúde do Santo Padre tivesse dado motivo de preocupação. Para corroborar isso eu poderia acrescentar que na sua maioria os cardeais se achavam ausentes de Roma passando as habituais férias de verão. na realidade se não fosse pelo começo da guerra eu mesmo me teria trasladado a Monte Mário a curta distância do Vaticano como o Papa amavelmente me instava a fazer todos os anos desde o primeiro aniversário de seu coração a nove de agosto de 1904. foram logo avisados os poucos cardeais que se encontravam em Roma informados do grave estado de sua santidade todos acudiram rapidamente ao palácio com maior ansiedade o primeiro a chegar foi o cardeal Bisletti a secretaria de estado expediu telegramas aos membros do sacro colégio o cardeal della Volpe caramalengo de sua santidade chegou a Roma na manhã seguinte os enérgicos remédios aplicados pelos médicos produziram algum efeito e conseguiram fazer animar consideravelmente o santo padre todo o dia permaneceu meio erguido entre os travesseiros com perfeita calma e paz nenhuma outra crise se apresentou para perturbar a serenidade do augusto enfermo nem tampouco este demonstra alguma de agitação ou desassossego ainda que incapaz de falar reconhecia todos os presentes e de vez em quando fazia lentamente o sinal da cruz aquele asfixiante dia de verão foi para nós interminável na habitação contígua a de sua santidade da qual podíamos ver sua cama e para a qual nos tínhamos retirado para lhe deixar a maior quantidade de ar possível ali esperávamos no transcurso lento das horas seu trânsito para a eternidade perto das onze horas da noite entrei no quarto procurando não fazer ruído pelo lado oposto ao de sua cabeceira mas ouviu-me e voltou imediatamente a cabeça acompanhando-me com um olhar penetrante enquanto eu me aproximava do leito ergueu a mão para me saudar e ao sentar-me ao seu lado segurou a minha mão retendo-a com uma força que me surpreendeu olhava-me fixamente nos olhos como teria desejado naquele momento poder ler seus pensamentos e ouvir sua voz enquanto nos olhávamos fixamente que queria dizer com aqueles olhos que pareciam falar recordava por acaso os largos anos que tínhamos convivido familiarmente lutando juntos procurava me consolar pela última vez pela profunda aflição que eu em vão tentava lhe ocultar permaneceu assim seguro a mim sem se mover cerca de 40 minutos de vez em quando afrouxava a pressão para me afagar a mão e de novo a segurava com força afinal ao cabo ao cabo de algum tempo deixou cair pesadamente a cabeça sobre o travesseiro e fechou os olhos parecia que tinha somente querido me dizer adeus nunca esquecerei a cena de nossa separação eu a conservo tão viva na memória como se ainda me encontrasse naquela inesquecível noite surpreendendo e surpreendendo-me a mim mesmo a repetir as palavras de São Lourenço que poucos dias antes tinha antes tínhamos lido no breviário Pouco depois o doutor Marchiafava que estava na habitação contígua escrevendo o último relatório oficial sobre a saúde do Papa fez sinal para eu me aproximar dele e com grande surpresa de minha parte me pediu que eu ajudasse a redigir o texto perguntei-lhe de que forma eu poderia ser útil numa esfera que não era da minha competência e o doutor me respondeu que eu não havia entendido bem o seu pedido ele não queria minha ajuda para redigir o relato científico desejava unicamente que ele sugerisse algumas palavras que pudessem dar a todos a ideia da serenidade extraordinária do Santo Padre diante da morte olhaio me disse não está realmente admirável pela madrugada insistiram comigo para que fosse descansar um pouco um pouco assegurando-me que sua santidade ainda teria algumas horas de vida menos de uma hora havia decorrido quando recebi o aviso de regressar imediatamente a sua cabeceira antes que pudesse lá chegar Pio X tinha expirado suavemente e sua formosa alma já se achava na presença de Deus esse é o capítulo enfim 14 eu vou agora ler o pequeno capítulo 15 que é o último desse livrinho testemunho sua família capítulo 15 antes de encerrar essas recordações desejo referir alguns fatos que chegaram ao meu conhecimento relativos a família de Pio X são eles bem ilustrativos das tradições domésticas de seu lar e permitem compreender o ambiente natural que tanto contribuiu para a formação de seu caráter e que ele elevou ainda mais com a santidade aqui na página anterior tem a foto dos irmãos das irmãs do irmão e das irmãs de São Pio X sentadinhas arrumadinhas aqui no sofá o irmão também em pé aqui com a sua espada ele era militar já me referi ao desprendimento de Pio X que o levava a não procurar vantagens pessoais para os seus como poderia ter feito sem dificuldade nos diferentes postos de sua brilhante carreira deu assim ao mundo inteiro e especialmente ao clero um exemplo quase inédito de desinteresse e simplicidade de espírito demonstrando que unicamente tinha ambições de ordem espiritual no outono de 1917 sobreveio a desastrosa invasão das províncias venezianas e os inimigos penetraram no país entre Isonso e Piave foi preciso evacuar a toda pressa as cidades e povoados próximos da linha de combate para evitar que os habitantes caíssem nas mãos do inimigo e para facilitar a defesa milhares de pessoas fugiram e entre os refugiados de Gemona Cavaso Veneza Salzano Reiese e outras localidades se encontravam vários sobrinhos de Pio X nenhum deles vivia na abastança ganhavam em diferentes profissões o modesto sustento suficiente para não passarem grandes privações um deles era entalhador dois ou três eram professores primários alguns mantinham pequeno comércio e indústria outros haviam obtido modestos empregos na administração local ao rebentar a tormenta vinte e três deles entre homens mulheres e crianças se viram obrigados a fugir em poucas horas abandonando os lares e todos os seus bens sem outra equipagem que não fosse uma simples trouxa de roupa alguns precisavam fugir a pé tendo de caminhar vários quilômetros até a estação ferroviária mais próxima de onde seriam transportadas para um local de refúgio provisório josefina josefina parolin salvadore sobrinha do papa escapou com dificuldade de gemona em chamas fugiu sozinha pelo tagliamento sem proteção alguma e sem ter podido encontrar-se com seu esposo em meio a indizíveis sofrimentos depois de uma viagem interminável cujos sacrifícios não preciso descrever chegaram todos a Roma de noite dirigindo-se a pequena habitação da praça Osticute onde viviam as irmãs mais velhas do papa não lhes foi negada a hospitalidade como era natural se bem que ali não houvessem recursos mínimos para colher adequadamente há 23 hóspedes inesperados nem quartos nem camas nem os elementos mais indispensáveis para a vida cotidiana amontoados todos naquela noite no dia seguinte eram na verdade dignos de piedade e eram parentes próximos do papa fui logo visitá-los na esperança de lhes poder prestar alguma ajuda a cena que presenciei permanecerá para sempre gravada em minha memória encontrei-os reunidos num único aposento dispostos em semicírculos sentados ou em pé pois não havia cadeira suficiente para todos havia crianças de várias idades olhando para os lados com olhares ansiosos duas ou três nos braços das mães outras sentadas sobre os joelhos do pai todos tinham aspecto resignado e sereno nenhuma lamentação ou queixa proferiram mas a expressão dos rostos revelava bem quanto haviam sofrido sua atitude cheia de dignidade e admirável simplicidade era a mesma que transcendia sempre em Pio X depois de trocarmos breves frases de estaldação diante de minhas expressões de calorosa simpatia só comentaram que abre aspas quanta gente está sofrendo tanto ou mais do que nós fecha aspas tratei de averiguar o de que precisavam com mais urgência e todos me responderam unanimemente só queremos encontrar trabalho para não pesar sobre ninguém se vossa eminência puder ajudar-nos nesse sentido agradeceremos profundamente o que mais me impressionou foi que nem então nem nunca mais qualquer um deles fez a menor ilusão direta ou indireta a seu estreito parentesco com o anterior pontífice nem pareciam se dar conta de que esse era um título suficiente para lhe ser dispensada uma atenção especial ou para esperar uma ajuda da generosidade da Santa Sé Bento XV a quem falei desse exemplo raro e edificante compartilhou plenamente minha admiração e contribuiu de muito bom grado para aliviar os sofrimentos de corações tão nobres não foi difícil encontrar trabalhos provisórios para eles já que qualquer gestão em seu favor sempre encontrava cordial acolhida os jesuítas do colégio máximo aceitaram encantados os serviços de um deles como professor outros dois se colocaram logo como empregados em empresas privadas e as irmãs da doutrina cristã acolheram a senhora Parolin como professora de meninas na escola de Monte Verde a embaixada espanhola ofereceu amavelmente asilo a bom número de refugiados na hospedaria anexa a igreja nacional da via Monserrato e os padres agostinianos de Santa Mônica deram generosa hospitalidade a outro grupo as franciscanas missionárias de Maria encarregadas do instituto fundado por Pio X na Vila Portuense para os órfãos de Messina e Rédio Calabria consideraram um verdadeiro privilégio poder adotar alojar a três sobrinhas de seu amado fundador com certeza Pio X nunca imaginou que a casa que ele havia dotado com tanta generosidade para as vítimas do grande terramoto haveria um dia de acolher seus próprios parentes vitimados pela grande guerra quero mencionar por fim o caso de José Vinha rapaz de 14 anos cujo pai trabalhava no arsenal de Veneza no qual ele próprio prestava serviços como aprendiz conseguimos seu ingresso numa fábrica a pouca distância de São Pedro todas as manhãs ele passava debaixo de minhas janelas em direção ao trabalho vestido modestamente para ganhar duas liras diárias certamente não era uma ocupação muito lucrativa nem um posto muito destacado para uma pessoa que três anos antes teria sido recebida no Vaticano com a maior consideração como familiar do pontífice reinante mas nem ele nem os seus cogitavam disso e os chefes da fábrica um mês depois atestaram sua boa conduta e expressaram admiração por jamais ter feito qualquer ilusão entre os companheiros de trabalho a sua condição a respeito da sua condição de sobrinho neto de Pio X imediatamente após a assinatura do armistício todos esses refugiados exemplares se apressaram a regressar aos lares mas infelizmente o fizeram em circunstâncias muito mais difíceis do que as que tinham conhecido antes da guerra então fiz aqui o último capítulo e as últimas observações do cardeal Mary Delval sobre o Papa Pio X o Papa que ele conheceu de perto então que nós tivemos digamos assim uma uma visão muito próxima de como São Pio X faleceu repentinamente com um mal súbito quase súbito durou ainda dois dias e o quanto isso tem uma foto aqui nesse livrinho muito significativa realmente antes do início do capítulo 14 que é São Pio X no leito de morte né e nós podemos aquilatar todas essas observações que o cardeal Mary Delval fez sobre a serenidade de seu semblante né nessa nessa foto tá de lado aqui né mas realmente muito sereno né muito sereno sem nenhuma sem nenhum traço de luta de desespero de nada disso né certo é então é talvez o nosso santo papa tenha sido levado mesmo como vítima da grande guerra né que hoje é conhecida como a primeira grande guerra porque nós tivemos a segunda então é é uma 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 tocante né um tocante testemunho aqui né é a respeito da morte do papa e também da família do papa né que coisa bela né é é é do tipo de família é que ele conseguiu deixar né como herança pra pra humanidade né ele e todos os outros membros da família né certo bom mas eu quero terminar essa essa esse nosso trajeto é em relação a São Pio Décimo com um fato muito curioso e muito interessante digamos assim eu não sei se todos sabem né é que tem um brasileiro ilustre brasileiro tá que foi agraciado com o título de conde do Vaticano ou seja ele ganhou um título de nobreza né na corte do Vaticano não sei se vocês sabem disso é mas no dia 11 de junho de 1913 foi dado o título de conde romano a um brasileiro por São Pio Décimo e esse título foi dado através de um documento que esse brasileiro recebeu assinado por ninguém menos né do que o cardeal Rafael Mary Delval secretário de estado tá certo eu tenho aqui o documento o texto do documento depois tenho também uma foto é do do enfim do escrito do documento oficial né e eu vou ler o documento pra vocês aqui tá certo tenho a versão em latim e a tradução então vamos lá esse brasileiro que recebeu esse título ele não precisava da tradução né tá certo mas vamos lá ao dileto filho saúde e bênção apostólica pelo autorizado testemunho de nosso querido filho Joaquim Arcoverde de Abuquerque Calvalcante cardeal presbítero da Santa Igreja Romana por concessão apostólica do arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro que estando há pouco tempo em nossa cúria teceu teus louvores nos termos mais significativos soubemos que tu como varão católico insigne pelo zelo da religião não menos que pelo esplendor das letras humanas presides com proficiência ao círculo católico do Rio de Janeiro e de que de 40 anos a essa parte consagradas a força de tua penetrante inteligência ao progresso da causa cristã acrescentou mesmo cardeal acerbispo que combates aguerridamente com a palavra e com a pena pela boa causa e que guardas guardas com ânimo varonil tudo o que a igreja sente e ordena e também tendo sido apresentado há pouco no Brasil o projeto da nefanda lei do divórcio principalmente a atuação se deve que fosse ele rejeitado pelo parlamento portanto para que recebas um prêmio proporcionados a tua fé e virtudes peraí que eu me perdi aqui a tua fé e virtudes mediante o qual reconheçamos merecidamente tão excelsos os merecimentos e manifestemos nosso ânimo benévolo para com tua pessoa por essas letras com nossa autoridade te constituímos conde portanto te concedemos que nos documentos públicos e particulares nos diplomas em quaisquer letras apostólicas licitamente possas e mereças usar o nome de conde e assim ser chamado e enquanto viveres desculpe aqui gente e enquanto viveres possas usar e fruir de cada uma das honras sejam quais forem privilégios prerrogativas indultos de que os outros varões agraciados com o título de conde usam e fruem ou possam ou poderão usar e fruir mas o título não compete por direito de transmissão a teus descendentes não obsta a isso coisa alguma contrária dado em Roma em São Pedro sob o anel do pescador no dia 11 de junho do ano de 1913 décimo do nosso pontificado ao dileto o filho doutor Carlos de la et cardeal Rafael Mary de Val secretário de estado então é isso aqui que nós na nossa terrinha temos um conde do vaticano nomeado por São Pio décimo e aqui ele fala as razões ele recebeu a visita do cardeal do Rio de Janeiro e ele contou ao papa as realizações de Carlos de la et e ele então foi movido o papa foi movido a dar esse título praticamente um ano antes do falecimento do papa né então é a nossa o nosso Brasil né foi brindado né com esse com esse título aqui dado ao brasileirinho Carlos de la et né assim eu termino amanhã a nossa a nossa leitura aqui do a nossa saga na vida através dos nossos autores aqui padre Hanneman e Cadêma Delval pela vida de São Pio décimo né e agora espero aí os comentários de vocês se houver o Palmas já mandou aqui quando o estado colapsa a igreja entra em campo para socorrer os desvalidos isso mesmo a cultura familiar de alto nível do papa do papa santo faz o apostolado discreto do bonzinho a cultura familiar é uma paisagem por boa seja mantida melhorada se for ruim seja melhorada esse papa deixou essa família virtuosa ou essa família virtuosa exatamente esse papa santo digam aí nos comentários bravo Carlos de la et o senhor saberia nos dizer quais os privilégios de tal título ele fala alguns aqui né ele fala das várias indulgências né que eles recebem ele fala que ele pode usar esse título nas correspondências oficiais né que ele faça eu imagino que em visitas por exemplo ao Vaticano ele vai ser recebido de maneira diferente obviamente ele seria recebido né então nos documentos públicos particulares nos diploma em quaisquer letras apostólicas licitamente possas e mereças usar o nome de conde e assim ser chamado enquanto viveres possam usar e exufruir de cada uma das honras sejam quais forem privilégios prerrogativos indultos de que os outros varões agraciados com o mesmo título usam e fruem o que possam enfim tem algumas coisas aqui mas eu não sei em detalhes né eu não sei como é que como é que é essa regra da nobreza é do do Vaticano né tá certo eu antes de saber disso aqui eu nem sabia que o Papa é tinha essa essa corte né que ele podia formar né de condes não sabia né e quando fiquei sabendo é fiquei muito é admirado e feliz porque eu já admirava Carlos de Laet por outras razões né e passei a admirá-lo ainda mais né mais algum comentário o professor sim o Bárcio fez uma pergunta aí que é tão interessante foi a família Sartre que nos deu um Papa ou foi um Papa que inspirou o comportamento da família né e ele fez a pergunta e eu vou dar a minha opinião eu acho que a família já já pré existia né foi a Mama Margarita que nos deu o Santo Padre é o pai também o pai também o pai teve pouca ele morreu muito cedo né mas o pai também com aquela com aquela exemplo né as marcas as marcas da família professor elas são são muito fortes na primeira infância e eu eu creio isso é minha ideia particular que não importa o desfecho da família o pai uma pessoa de boa vontade ela colhe os melhores frutos de uma família apesar do pecado original de toda a família isso apesar de todas as famílias terem no seu na sua vida interna né o que é o homem não tem essa família maravilhosa extraordinária assim é talvez a família do Papa né a gente aí já tá vendo aí uma assim é algo de extraordinário nessa família muito extraordinário porque essa sobriedade e assim eu acho que isso é um traço católico essa sobriedade esse equilíbrio humildade parece que total ausência de injectância uma dignidade serena né uma dignidade serena é e a gente assim já falo isso porque eu acho que é uma coisa que eu já vi assim não nesse nível não nesse nível assim mas de gente serena católico sereno as pessoas calmas é uma resignação diante da vida e pessoas que falavam da fé não falavam da fé não se referiam às verdades da fé com muita naturalidade né assim isso é uma coisa que no passado a gente via isso mas da forma assim como o cardial relatou realmente algo que é intrigante como é que essa família é como é que ela foi formada e tudo mais é é muito muito bom saber disso muito bom saber da família do fato é e ele comenta de gerações porque sobrinho neto já foi criado pelo né já não é mais um negócio muito próximo né tem uma linha de sucessão de valores ali é exatamente e eu acho que sim que isso aí é um exemplo ou uma pena né professor que um papo tão tão assim tão especial e tão próximo de nós ele é santo já declarado né eu acho assim ele de certa forma é um pouco negligenciado porque ele é muito próximo né ele é do tempo mas não é porque é próximo que ele é negligenciado porque tem muitos mais próximos aí do que ele que são adorados aí santos meio fakes aí por aí né é porque ele foi quem foi né por isso que ele é negligenciado pela igreja atual né agora outra pessoa admirável que eu acho aí que é a gente agora passou a conhecer é o Cadeal Meryl Delval né professor que homem espetacular e outro dia a gente eu sou muito expressiva é coisa demais pra fazer na vida né eu comecei a ler um pouco sobre ele e ele desde Neon 13 ele já apresentava uma ortodoxia porque assim é é da lágrima dele por exemplo é olha agora eu não vou me lembrar mas coisas graves assim que enfrentamentos ah por exemplo eu acho que a questão da França agora eu não vou me lembrar mais ele é da lágrima dele é algumas encíclicas de enfrentamento dessa 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 questão na França dessa questão na França desde o Halimã né de Leão 13 é é é não ele é quer dizer ele é o padre Hahnemann nos informou que ele tem um processo de iniciado de de beatificação mas enfim ninguém sabe onde que isso está né é é é é um homem extraordinário né é é para acompanhar por 11 anos o Papa São Pio X conviver diariamente com a santidade do Papa ele tinha uma uma ele era ele era de outro de outro mundo mesmo né o o cardeal não e veja ele participou de todos os escritos que o Papa fez né todos os motos próprios todos a Pachende é tudo aquilo ali tem contribuições dele né é é enfim o Papa passava para ele certamente o Papa confiava profundamente nele né textos correções o código de direito canônico tudo o que o Papa fez né a música sacra enfim que que conjugação é que conjugação é essa e essa descrição que ele faz da nobreza da família é na pena de um de um nobre né porque o cardeal maior de erval de erval eu também depois que eu lhe respeito ele vem de uma família nova é espanhola tradicional diplomatas e tal é o sobrenome dele é bem clípico por aquela nobreza antiga sabe assim então ele quando ele descreve digamos assim a nobreza terrena a nobreza da família do do Papa ele o faz com um conhecimento assim né ele sabe do que ele está falando de uma visão assim muito muito própria né e é veja é essa nobreza que ele identifica é uma nobreza que não é a que ele está acostumado né é uma nobreza que vem que é uma espécie de nobreza espiritual né dignidade espiritual não é nobreza terrena é uma nobreza que eu diria que não é renascentista mas é medieval né não é a nobreza dos reis absolutistas mas é a nobreza da do dos reis medievais né é não é um título nobiliar é é é uma virtude é uma virtude é isso mesmo agora só assim professor finalmente é a gente vai ficar pensando muito no no papo não é nessa família e o que me me chamar chamou atenção um pouco no começo é o fato dessa família ser de veneza daquela região do veneco é é uma região que ela ela é assim brissosa vamos dizer assim né os venecianos eles não eles não são macios vamos dizer assim é é é uma região de muita muita luta muita guerra e muita riqueza e muita é uma região de passagem é e eu bom aí a noção que eu tinha né e agora eu fico vendo assim porque são traços assim de personalidade que a gente fica tentando imaginar o que porque hoje quando você frequenta esses países essa coisa toda desapareceu a Europa acabou não é essas diferenças não existem mais é nós vimos lá é aquela gente insana é vestindo aquelas cabelo roxo etc é pois é e e também o traço marcante da Itália que chegou pra nós aqui é um pouco do anarquista graças a Deus né porque os carbonários né os carbonários é aquelas e eles vieram pro Brasil e assim é Garibaldi é herói nacional aqui é mesmo nas nossas famílias né que tem descendência cariana é assim uma certa diferença entre os homens e os indés e tal então o Vênito me chamou atenção é ali também acho que teve uma conjugação de foros nesse sentido pra formação de uma de uma certa sociedade de uma família bom pessoal é muito bom ficar falando papo é muito bom é não é Veneza foi quer dizer por séculos né uma grande cidade é um grande polo de poder de ambição né foi um dos dos lugares onde o capitalismo nasceu né lá em Florença né ah é Florença é a terra da minha família professor então você tem é é grandes grandes familiares é terra é terra do Savonarola São Felipe Neri é Florentino Dante é é muita coisa é muita coisa é quando a gente entra tanta Tonina de Florença eu tenho uma uma igreja lá Santa Maria dei Fiori quando você entra os túmulos a representação dos túmulos de cada uma dessas figuras de cada lado eu não acredito você fala gente mas isso aqui assim como tanta gente assim é é é é é é muito é muito muita gente aquele Freio Angélico é muita gente do bem muita gente do mal ah sim sim claro os florentinos muito é as famílias poderosas né dos banqueiros é é hoje é dia de um Borja né do santo Borja né Francisco de Borja hoje é dia de Francisco de Borja que foi uma das dos dos diretores espirituais de Santa Tereza mas essa era a família Borja mas tinha ele 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 abriu mão de toda a riqueza etc foi jesuíta né jesuíta mas é isso história da Itália e nós vamos nós vamos na próxima leitura continuar na Itália porque nós vamos ler sobre São Bernardino de Sena é o grande economista não é é o grande economista ele com ele com o Santo Antonino de Florença são os dois moralistas de economia do século 14 15 ó que maravilha professor estou adorando essas palavras moralista o vocabulário banido da sociedade está me aguçando então moralista da economia ótimo ele 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 e Santo Antonino de Florença foram os que digamos assim ofereceram resistência ao capitalismo nascente né e que forçaram a toda a decisão da igreja contra o zumbro etc vieram desses moralistas grandes homens grandes homens mas nós vamos ver vamos na próxima segunda nós começaremos vou dar uma vou dar um descanso para vocês amanhã mas a gente curtir também um pouco São Pio X que depois a gente vai se apaixonar por São Bernardino de Sena eu tenho certeza então sim nós não temos personalidade nenhuma somos volúveis somos volúveis isso isso obrigado pessoal foi muito bom obrigado vocês que seguiram aí mais alguma observação Felipe levantou a mão aí o professor é só para continuar o gostinho de ouvir São Pio X desde o pepo até a morte dele isso consegui com menos dispersão acompanhar a leitura e se eu sempre me dizesse como que seria se ele não tivesse morrido como que seria a postura dele assim diante da guerra eu desculpa eu não tenho assim na minha mente como os papas se portaram diante da guerra mas se atrasaria seu cenário eu tenho algum relato de como ele se comportaria São Pio X me parece na guerra já que me parece que a guerra começou e ele morreu né foi dias depois ele morreu dias dias ele não acompanhou nada ele não acompanhou nada bom eu não sei enfim como ele se comportaria mas de fato é o que eu acho que em linhas gerais ele ia fazer envidar todos os esforços diplomáticos através da diplomacia vaticana para terminar o quanto antes a guerra isso não tem dúvida a segunda coisa que ele ia fazer porque era da natureza dele era instruir todas as igrejas nos vários países afetados pela guerra a tomar em conta dos dos refugiados dos dos alvejados pela guerra certamente ele teria financiado hospitais ou se não prédios hospitais provisórios para tratar dos feridos na guerra teria organizado todas as organizações ligadas ao vaticano para que isso fosse feito ele teria talvez ele nessa época não existia muito essas coisas mas ele talvez pudesse viajar para alguns lugares para encontrar certas pessoas negociar o fim da guerra antes do que ela tivesse ocorrido enfim essas coisas eu acho que certamente ele faria agora coisas pontuais ele certamente escreveria as bulas exortações aos bispos de países tais e tais e tais e tais são as coisas que o Papa também pode fazer mas algo parecido com isso auxiliado pelo cardeal Meryl Delval obviamente mas fora isso Felipe eu não sei o que ele poderia fazer não mas foi bom agora professor voltando aquele assunto de ontem sobre a humildade e você vê a postura dele assim aquela foto passa uma uma imagem de não revela assim é porque a gente tem uma visão deturpada da humildade mas você vê ele era humilde como a gente viu em várias situações verdadeira e no entanto a postura dele ali naquela poltrona com uma certa altivez com uma certa masculinidade é muito interessante ontem eu acabei comentando mas a humildade tem que ser altiva mesmo a humildade não é aquele negócio do negócio assim do pescocinho virado pro lado não a humildade tem que ser altiva justamente é o homem humilde ele tem que estar pronto para a luta pronto para corrigir as pessoas pronto para fazer com que as pessoas progridam nas virtudes e ele como papa não tinha outra coisa a fazer como papa como sacerdote como bispo depois como cardeal depois como papa não humildade tem que ser ativa propositiva como se diria hoje mais alguma observação então como eu tinha falado na segunda feira amanhã nós não teremos a leitura vou dar tempo para vocês pensarem um pouco mais no santo que nós vamos agora nos afastar na leitura espero que não na devoção e vamos nos aproximar então de São Bernardino de Sena que também é um extraordinário santo um dos sermonistas mais importantes da igreja no início da renascença final da idade média sermonista de primeira qualidade um grande moralista e enfrentou o início do capitalismo e escreveu sobre moral na parte da economia porque a igreja sempre considerou que a economia está dentro da moral então os atos econômicos são atos morais então Deus lhes pague a presença a paciência tenham todos um santo dia um santo final de semana fiquem com Deus até segunda em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Francisco de Borja rogai por nós São Pio X rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém do Espírito Santo rogai por nós